Fala galera, começou? Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal De antemão, peço logo um like Pra gente bater nossa meta de 30 likes pra trazer continuação No quadro novo aí Que vai ser tipo um hall session, com vlog Com menos edição Com muita resenha em rolê, né? Então, é isso, tio, merece o like Comenta pra ajudar a cena do esporte aqui na cidade Que tá devagar, galera, faz isso aí Custa nada, não vai passar nem De 5 segundos aí do seu tempo Não precisa nem pausar o vídeo Dá um likezinho, beleza, show de bola Pulsiona, joga no grupo da família, manda pro pai Pra mãe, pros irmãos, pros primos, pros Pros brother do colégio E é isso, vamos lá, então hoje a gente vai fazer Tipo um vlog, galera, um vlog, um vídeo mais solto aí Vamos registrar as manobras, vou aquecer Largar uns olhizinhos, coisa básica Pra poder engrenar nesses vídeos novos Que eu não tenho o costume de fazer, vai ser uns vídeos Meio que diários, diários não, né? Tipo, mas do cotidiano aqui no rolê, e é isso aí Beleza? Cadê a manobra, velho? Cadê a manobra? E aí, vamos treinar um rock slide ali Você viu o clipe lá? Agora eu vou dar uma treinada no rock slide Ali no corrimão, tô tentando vencer o medo ali de baculejar ele Já pegava ele antes, mas agora faz muito tempo que eu não pego Você vai baculejar, pai, vai lá É Que baculejou É, porra É 3-6-0 3-6-0 O rolê tá indo devagarzinho, tô treinando Acho que tem um... acho que esse é o quarto dia que tô treinando ele Tá saindo, mas eu não tô sentindo na base Quando eu sentir na base, eu vou embicar ele assim, bonitão Porque eu gosto de largar os olhos e embicar É porque ele tá ainda despreendendo ainda Mas segue aí o rolê aí Vocês já viram o Kenny monobrando aí? O Kenny é brabo Vamos lá, vamos lá, vou tentar aí Filmei que tá já sentado aí, já de quebrada Se vacilar, bicho pega, velho De boa, rapaz Peguei a manha com o Guilherme, hein Guilherme me abre hoje, ó No sobre-skate Eu tava treinando pra onde sai de olho aí Meio suave, porque eu nunca treinei, entendeu? Nunca treinei, tô treinando agora Ele fala que é bom você entrar meio que de 45 Você gira menos Entra de 45, você sai meio de 45 Resumindo, você não dá um 180 Me sinto 80, eu largo Mas não sinto aquela confiança Aí eu tentei ali e saiu, velho Se liga só Só pra vocês verem aí Só pra vocês verem aí, ó Se liga, ó Olha só o tabu Tem bem que tô pra trás, né? Vai... Olha... Olha o back set saindo Olha só, galera Depois de 200 anos O outdoor tá funcionando lá Mas ele tá bugado, velho Tem algumas funções ali que Ele não aguenta não Mas tá indo Da hora É, meu irmão E aí, galera O Kennedy tomou um rola ali Ficou cabuloso Deixa eu desenrolar aqui Pra não quebrar o fone, hein? Galera, tô aceitando doações de fone Sem fio, hein? Caixa por sorte não tem não Mas tem pics Segundo valor Rapaz, vamos agora pra mini ramp De quebrada Vocês vão ver aí Deixa eu só desembolar aqui Porque o fone tá um bolação retada Pra não quebrar, né, velho? Pra não quebrar, pra não quebrar Os caras tão ali no solo gastando A gente vai andar na nossa praia Na nossa casa Mini ramp Faz umas manobrinhas Coisa básica, galera Vou tirar aqui Que eu tô ouvindo a mesma música Desde quando eu sair de casa E aí, lutando? 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 ae 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 e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.